Conheça remédios simples para eliminar mau hálito. Para evitar o mau hálito, é muito importante beber muita água, para impedir a proliferação das bactérias que causam este problema. Procure evitar carnes vermelhas e faça enxagues bucais. Muita gente já sofreu com o mau hálito em algum momento da vida. Geralmente isso costuma ocorrer pela manhã, quando nossa boca acumulou bactérias, e pode ser resolvido escovando bem os dentes e a língua. No entanto, às vezes o problema é mais sério, por isso vamos mostrar remédios simples para eliminar mau hálito. O mau hálito ou halitose Há alimentos que são mais propensos a nos causar mau hálito. Aqueles que deixam o hálito pior são o pão de alho, o café e o cigarro, ainda que seja um hábito, não um alimento. Se seu mau hálito ou halitose é constante e desagradável, então é conveniente procurar um médico. O mau hálito pode cheirar de formas diferentes. De acordo com o cheiro, podemos ter um problema ou outro. Por exemplo, se cheira a fezes ou vômito, pode ser uma obstrução intestinal. Se cheira frutado pode ter excesso de acetona. Se, por outro lado, cheira a amoníaco ou peixe, pode ser devido a um problema renal. O mau hálito pode ocorrer devido a problemas dentários, gengivite, caries e próteses. Remédios simples para eliminar mau hálito ou halitose Para eliminar essa condição inconveniente de mau hálito ou halitose, você pode utilizar remédios caseiros simples. Assim, deixaremos alguns conselhos a seguir. Enxaguantes Enxague bucal de salsa Primeiramente, ferva duas xícaras de água com salsa e dois ou três cravos, especiarias. Após couro, então, terá seu enxaguante caseiro. Enxague com a água e vinagre de maçã. Faça um enxague com partes iguais de água e vinagre de maçã. Para beber Beba um chá de menta. Ele é eficaz, se o mau hálito for de causa digestiva. Faça um chá fervendo hortelã-pimenta ou eucalipto e tome depois de comer. Misture o suco de meio limão com 1 barra 4 de manga, alguns ramos de hortelã-pimenta e meia xícara de água. Beba durante um mês. Beba chá preto. Misture 1 barra 4 de erva doce, 1 copo de suco de manga, 1 barra 4 de salsa e 1 copo de suco de mamão. Tome vários copos durante dias, até aliviar o mau hálito. Beba muita água. Outros conselhos. Mastigue canela, cravo, especiaria, ou anis depois de comer. Escove os dentes com bicarbonato de sódio. Coma pêssego em jejum. Ele ajuda contra o mau hálito. Escove os dentes e use o fio dental pelo menos duas vezes por dia. Tome vitamina C. Coma pouca carne vermelha. Faça bochechos ou enxagues. Use spray dental ou mastigue chiclete, para ocultar o mau odor. Não use enxaguantes ou outros produtos com álcool. Coma uma maçã verde devagar. Mastigue grãos de café. Se você faz algum enxague bucal caseiro, é conveniente manter o líquido na boca durante 30 segundos. O ideal é fazer movimentos fortes, para que ele chegue a todas as regiões da boca. Imagem oferecida por Carbonique. Obrigado por aqui. Tchau, tchau.